Capítulo 39 Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram duas alças para o manto, as quais foram presas nos seus dois lados. O cinto, que passava pela cintura do manto, formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. E, com muita habilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as doze tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito como um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois. Mídia um palmo de comprimento por um palmo de largura. Nele foram colocadas quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um onyx e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os dois cordões de ouro nas duas argolas. E prenderam as duas pontas dos cordões nos dois engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas duas alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam nas duas pontas de baixo do peitoral, na borda. Do lado de dentro do manto. Fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas das duas alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha, para que não se rasgasse. Em volta de toda a barda sobrepeliz colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho. Fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo a barda sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira, um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Aral e os seus filhos. E a mitra, os chapéus, os calções de linho. E o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados. Conforme o senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase. Separado para o senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul, para prendê-la na parte de cima da mitra, como o senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés atender todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. A arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus. O candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e do seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. João Capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou-o. Perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia atrair Jesus, disse. Este perfume vale mais de trezentas moedas de prata. Por que não foi vendido, e o dinheiro? Dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava a conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu, deixe Maria em paz. Que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também? Pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando, e hosana. Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as escrituras sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo! Veja! Aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha, ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros, não estamos conseguindo nada. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram em Senhor. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu, e chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega a sua vida, neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir siga-me e, onde o estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai, honrará todos os que me servem. Jesus continuou, e agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz, que dizia, e eu já revelei-ia. Revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo Tinha falado com Jesus. Mas ele disse, não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E, quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou, na nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, na luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto Vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão Não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías em Senhor, quem criou na nossa mensagem? É Quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías. Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam, e não entendam, e não se Voltem para ele, e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para Que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto, quem crê em mim crê não somente em mim, mas também naquele que me Enviou Quem me vê e vê também é aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Pois eu vim para salvar o Mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu Tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai, que me enviou, é quem me ordena o que Devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me Mandou dizer.